Fala rapaziada beleza? Tudo de boa, tudo tranquilo, começa o dia assim né, corredorzão, trânsito louco, motoqueiro fantasma na frente que não sabe andar, é bom que ele é prudente, que vai bem devagarzinho, não precisa ter pressa, tá certo, tá errado não. E aí vamos que vamos né, te tomo aí ó, mais um diazinho, mais um dia bom, um dia encelerado graças a Deus, né, aguardando aí e esperando para um dia melhor. Espero que o dia permaneça dessa forma, tudo de boa, tudo tranquilo, peço aí que Deus abençoe cada um de vocês aí. E aí a gente vamos que vamos né, vamos lá, andando aí no corredorzão, estamos aqui no André Araújo, estamos indo ali no da Bela, faz logo a propaganda pro cara, o da Bela é desfachante. Vamos lá no da Bela pra pegar um documento lá, entregar outro documento, aí sair pegando e daí entregando, pegando e entregando, é a rotina do motoboy aqui. Motoboy com orgulho velho, ganho meu dinheiro suado, sustento minha família através do motoboy, sacou, com muito amor, com muito carinho velho, eu trabalho nesse, nesse, nesse ramo. Não é porque eu preciso, não é porque eu gosto, entendeu? Quando você faz alguma coisa porque você gosta, você executa ela com excelência. Quando você trabalha, executando o teu serviço com carinho, com amor, com dedicação velho, o teu serviço ele sai 100%, entendeu? Eu tenho o costume de dizer, galera, que o merecimento de um bom trabalho não é só o dinheiro não, entendeu? O merecimento de um bom trabalho é o reconhecimento que você é um excelente funcionário, é o reconhecimento que você é um cara no qual as pessoas possam confiar em você, entendeu? Eu busco sempre isso em todos os trabalhos que eu já passei, né? Todos os lugares que eu já trabalhei, sempre eu procuro isso, porque, porque não existe coisa melhor, cara, de você, de as pessoas olharem pra você e falar, cara, parabéns, você executou um ótimo serviço, entendeu? E esse é a minha maior recompensa. O salário é bom, cara, o salário, a gente, é bom sempre ter que ganhar bem, mas que adianta tu ganhar bem e ser mal visto como um cara arrogante, como um cara que não faz trabalho direito, como um cara que só faz desejo, só faz merda, entendeu? É mesmo que nada. Então, é bom você ganhar um salário digno, um salário que você possa te sustentar, pagar suas dívidas, pagar suas contas e ser reconhecido como um ótimo funcionário. Então, mano, não existe coisa melhor do que o reconhecimento e o merecimento. Beleza, galera? Vamos finalizando o vídeo por aqui, tô chegando aqui no da Bela. Peço que Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem todos na paz, falou? Deus abençoe cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Obrigado.